a Eu vou deixar uma baseada, bem-vindo a mais um pouquinho, a galera gosta, né, Gui, TBI de CB300 nelas, nossa, 160, aqui no caso é uma, sabe o que a senhora é minha, uma fã ou uma titã ou uma start, o que que é a moto é essa? Ah, dá um pouquinho de cara, um pouquinho de cara, então não sei o nome que dá pra essa moto, mas eu não tô comendo, tá uma fã? Tá uma fã. É fã ou uma titã? Fã. Fã, então é igual a minha vermelha lá, é uma fã, 160, vamos colocar TBI de 300 e passar a moto pro álcool, no caso aqui já colocou o álcool no tanque, já colocou o álcool, é, Clébão, já fez um trampinho no TBI que tem que ser feito aqui, no caso na parte do ar aqui, no paralelo, acertinho, né, Clébão? É, aqui acontece, esse TBI já tava feito o trampo, né? É, esse daqui já é um TBI que rodava na sua moto na 470. Esse TBI aqui, rapaziada, pra quem não sabe, esse TBI rodava na minha 470, a gente colocou o TBI de meia-meia-zero lá, que vocês viram no último vídeo, e esse TBI aqui ele é aberto, mano, pra 40 milímetros, de 37 pra 40, então ele é aberto em diâmetro aqui, 3 milímetros, feito pro nosso parceiro, Batatinha, que ele faz uns caburadores do... Eu tô gostando de ver uns trampinhos lá, pra quem tá querendo daquele lá lá, eles me levando, tô levando daquele lá, ó Batatinha, manda um... Seu ser reflete, é cornetinho ser reflete, manda um bonitão, né? Vamos mandar um sabrador com o batatinho, acho que você fazia lá, né? Então esse trampo aqui foi feito por ele, corneta, ele já mandou corneta pra nós, já tudo bonitinho aqui, fez o trampo aqui da borboleta, acho que trocou essa borboleta? Trocou a borboleta, trocou a borboleta maior, só que esse é o TBI que a gente tem no momento pra fazer uns testes na moto do Nenê, o que acontece? Nenê, esses dias aí, foi querer brincar, né, com os caras? Tomou a bengalada. Relação original, TBI original na gasolina, tomou a bengalada, né? Vai ter uma revanche, vai, Nenê? Vai ter uma revanche e não vai de igual pra igual, né? Os caras mandam o TBI 300 no algo, diz que é 4 milímetros. Aqui, no caso, é 190, pistão 64,5, 200 em cilindrado, né? Isso aí. Aí o torço é 4 milímetros, né, Nenê? Pô, fora o peguinho que eles estavam armando aí, tá de pega, não tá? Ué, não tá o dele, o doido, do Caíque? Vai ter um peguinho logo, logo aí, que bagulho vai ser louco. Então, o crevão tá fazendo uns trampos ali na parte do chicote, na parte do TPS aqui, né, Clevão? É, vou mostrar pra galera. O que tem que fazer ali pra instalar? Não é só que a gente vai colocar, que não vai funcionar. Não, ali é o seguinte, na 160 tem que fazer uma alteração aqui no TPS, que é a posição dos funcionários diferentes. O encaixa é o mesmo, é a posição diferente. Então, eu vou mostrar uma ilustração ali do diagrama original e do que a gente já fez. Aí dá pra galera pegar ali e copiar. Você foca bem, editor, pra eles virem de pertinho. Isso aí. E aí a gente também tem que fazer outro trabalho, ó. Vê se aqui dentro pega, editor. Lá no cantinho tem um furinho lá, ó. Que é a entrada de marcha lenta do ar, certo? Aqui, ó. Bem aqui, galera, ó. Tem um furinho aqui. E aí o que acontece? Esse furo aqui, pra TBI de 300 na moto de baixa cilindrada, ele tem que ser tampado. Por mais que o Atom controla esse atador de marcha lenta, não é possível fazer um ajuste perfeito porque é muita entrada de ar. Então, assim, isso é o que eu faço aqui. Pode ser que alguém consiga fazer melhor e aí desenrolar de outra forma. Mas eu acho mais simples assim. Eu tampo aqui e faço acerto por outro sistema dentro da Atom que é possível. Faço por ponto, faço por combustível e tal, entendeu? Então, tem que ser feito isso aqui pra ficar mais fácil o ajuste, mesmo que a Atom controla o sensor de marcha lenta. Sendo de TB e de 300, tem que tampar aqui. Beleza, galera? E se caso ligar ela assim, ela acaba. É, o sistema de marcha lenta bem estabilizada, entendeu? Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui. Olha, olha. Aqui, editor. Foca aqui, editor. Vamos ver se a galera consegue ter uma noção aqui. É, mas aqui eu acho que você vai conseguir ver. Esse daqui é o sensor híbrido de unidades, tá vendo? Temperatura do ar, TPS e tal. Então, aqui, galera, o importante é focar essas posições do fio aqui, ó. Então, é isso. Depois, a gente tem que focar aqui, ó. A alteração é feita aqui. Aqui já tá feita a alteração. Na próxima vez, a gente faz... Antes de fazer, eu mostro pra você que fica mais fácil, tá vendo? As cores dos fios, ó. Entendeu? Se atentar nessas cores aqui, ó. Na próxima, eu arrumo uma foto ou você consegue uma foto, editor, desse conector da 300. Que daí fica um do lado do outro e aí o pessoal consegue ver a diferença. E aí mudou aqui, é só tirar essa... Aqui tem uma travinha, ó. Facinho de tirar ela. Você destrava e faz o trampo. Beleza? Aí, se a galera falar que é pertinente o assunto, a gente faz um vídeo só mostrando isso aqui. Essa... Como fazer a mudança da pinagem aqui. Certo. Beleza? É, suave. A galera tem muito aí, já, aí no YouTube. Mas, se precisar, a gente faz um vídeo nosso. Então, é isso. Beleza? A gente falou um pouco sobre o cabelo. Só que diga o tema aqui, editor. Um negócio legal também que a galera não sabe e vai ficar sabendo agora, ó. No caso desse coletor aqui, ó. É um coletor de CB Twister 250, das novas. A furação aqui bate certinho, né? Certo. Não precisa ficar refurando, não precisa ficar... Antes a gente colocava coletor de CB 450. Isso. Só que a gente fica refurando, tudo bonitinho. Mano, aqui, ó. Não precisa ficar abrindo nem nada. Já cabe certinho TBI de 300 ou TBI da 250, se o cara quiser colocar também. A gente reabriu também os dutos aqui, ó. Pra igualar o coletor com o duto. Não fica parede. Dá uma olhada lá, editor. Tá pegando aí. Tá bem uniforme. Tudo bonitinho. Parte de mangueira aqui também. Como é uma moto que, querendo ou não, vai acelerar, vai correr e tem que mandar combustível. Sim. Aí o Clebão já fez também aqui uns mangueamentos, né? Tirou... Tirou o filtro, né, Clebão? Tirou o filtro, eliminou o filtro e fez um retrabalho na bomba. É. Pra ter uma série de combustível melhor. Porque o nenê, ele é doido, ele vai querer acelerar e esse cara é doido mesmo. Não corre o risco. E se um dia ele quiser falar assim, mano, tem um pega ali, eu quero pôr metanol com nitro. Já tá pronto. Já tá pronto. Já tá pronto. A gente tem central átomo. A central átomo também consegue regular qualquer tipo de combustível aí. Então vamos fazer o... colocar o TV aí e dar uma partida pra galera. A gente vai ficar. Ah, e lembrando que a gente trocou esse equipamento, tá, rapaziada? Ele tá falando do seu equipamento KS com uma moto que vai dar uma acelerada agora. Então trouxe toda a responsabilidade pra autogiro, né? Então a gente tem que fazer a moto, o que ela tem, ser a melhor na configuração que ela tem. No caso aqui é um 205 cilindrado e é o que ela tem hoje. E a gente vai tentar tirar o máximo de potência desse 205 cilindrado aí. Olha aí, rapaziada, ó. Simples, rápido e fácil. Fez aí instalado. Olha o cabão já ligou a mangueira aqui, ligou tudo o desplude, ó, ligou o plugin aqui do atuador. Essa mangueira aqui está sem engate rápido, mas é porque ele não tem no momento, mas é possível a gente colocar aqui para que ela tenha engate rápido também, né? Como ela tem a travinha, ela não deixa voltar, né? Também a bomba é original, não tem muita pressão, é 3 bar aí. E a gente já colocou o nosso KS com a sonda, está com a Kawaii Band aqui da Fulltech, para a gente fazer o acerto no Alco agora, né? Então a galera vai mostrar um pouco ali da Central Atom, como que vai ter que mudar, que mudança que ele vai ter que fazer para a moto ligar fria, porque a Alfa é difícil de pegar a moto ligar fria, né? Na verdade, eu já tinha feito uns pré ajustes aqui, então eu vou mostrar um pouco para a galera ter uma noção de mais ou menos como tem que ser feito ali quando a moto é a Alfa ali, para poder ela funcionar mais fácil, a partir de manhã com mais facilidade, né? Vou fazer uma breve explicação, acho que vai dar para a galera ver. Legal. Olha uma abaixada, acho que é mais fácil agora. Tá bom, mano. Vamos lá, agora aquilo passa a passa, todo mundo já está acostumado aqui, liga a chave, liga o Bluetooth, né? Vê se está ligado o Bluetooth aqui, ó, ligou o Bluetooth, beleza, está ligado o Bluetooth, agora vamos lá nas conexões. Entra no aplicativo da Atom, vai abrir já, vou buscar a conexão. O celular está quebrado, mas ainda está funcionando galera, aceitamos doações. Patrocínio. Tem uma máquina queira patrocinar o celular para a gente começar a fazer uns ajustes aí mais top. Então já está conectando aí. Beleza, está conectado. Aqui a moto já está com a temperatura até razoável, porque a gente está fazendo alguns outros testes, né? Mas vamos entrar lá, então, nos acertos. Para a galera que vai rodar com a moto no álcool, a gente vai trabalhar aqui, ó. Tem compensador de temperatura de motor, certo? Então, primeiramente, a gente faz esse ajuste aqui, ó. Aqui é o quanto eu quero de tempo que o bico fica aberto pela temperatura. Está vendo que está menos 20 graus, certo? Aí eu vou correndo o cursor para cá e está vendo que a temperatura vai mudando lá. 40 graus, aqui ó, 20 graus, então tá. Eu faço isso aqui, está vendo essa rampa aqui? Você acerta a moto quente e a partir da moto quente você vem fazendo um ajuste conforme a moto está mais fria. Então, a gente vem fazendo uma rampa, tá vendo aqui, galera? Percebe que vai aumentando o tempo de injeção, ó, né? Até menos 20 graus, que vai ser impossível aqui no Brasil a gente conseguir andar nessa temperatura, que a gente nunca vai atingir. Porém, a gente faz esse mapa aqui, fazendo assim, ela vem... Quando ela está fria, você dá partida, ela já vai fazer o incremento de combustível e conforme ela vai esquentando, esse incremento vai diminuindo, tendo em vista que o motor, quanto mais esquenta, ele vai pedir menos combustível até a temperatura de trabalho. Então, beleza, o primeiro passo é esse daqui e aí depois tem essa daqui que é a ignição por temperatura. Então, de manhã, a moto vai pedir mais ponto para parar ligada, porque a moto está fria, ela vai pedir mais combustível e, consequentemente, mais ponto para ela segurar lenta. E daí a mesma coisa, tá vendo? Menos 20 graus, ó. Aí vai, ó, 0 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, entendeu? E assim por diante, até a temperatura de trabalho, que a partir de 80, ela vai trabalhar 100 graus, 110 graus. Daí eu não preciso de correção. Aqui é só correção por temperatura. É claro que a gente está preparando um vídeo que nós vamos mostrar depois o que a gente vai fazer para proteger o motor quando a moto está muito quente. Quando você vai passar da temperatura de 110, 120 graus, a partir de 120 graus é uma temperatura já um pouco excessiva. O que a gente faz? A gente vai tirar mais ponto, mas isso aí é para outro vídeo, né, Henrique? Nós vamos fazer um vídeo específico disso. Como proteger o motor e tal. É isso aí. Então, galera, a partir de 120 graus a gente começa a proteger. Vem tirando ponto e colocando combustível para o motor suportar essa temperatura aí sem quebras, né? Então, beleza. Aí, após essa daqui que é por ignição, nós temos essa correção aqui também, ó, que ela é o incremento pela porcentagem de combustível versus a temperatura. Percebe que aqui, ó, quanto menos temperatura tem mais porcentagem de combustível. Ou seja, né, mesma fórmula da outra tabela. Isso aqui você vai aos poucos ajustando e achando onde você precisa de combustível. Se é por tempo de bico aberto ou se é por porcentagem, certo? E daí, tá vendo o mapa aqui, ó, que daí ele vem estabilizando. E aí, nessa moto aqui, eu achei melhor quando passou a temperatura de 120 graus ali e vinha incrementando também combustível. Tá vendo que é bem pouco, mas eu tô incrementando. Então, isso aqui já é um pouquinho de spoiler aí do próximo vídeo, galera. Eu acho que é isso, né? Podemos dar partida já. Lembrando que a gente consegue ver a temperatura do motor aí pela... Consegue sim. Esse aqui é o dash, né? Pelo dash aqui a gente consegue analisar ali, ó, a temperatura do motor, a tensão da bateria, o TPS aqui, ó, que varia conforme eu acelera. Então, se você tiver aqueles igual esse aqui, ó, que você coloca o suporte para celular, você consegue ter aqui em tempo real todas as informações do motor. Fica mais fácil o ajuste assim, ó. Então, é assim que a gente sai com a moto pra voo pra regular. Vamos dar uma partida pra ver esse trem? Vamos dar uma partida. Lembrando também que a moto vai fazer um pouco mais de barulho agora, porque o RMS... Ah, agora você vai ver. Dá para estravar muito. A bateria do nosso... A bateria do nosso... Ficou uns dias parada a moto, né? Cadê a bateria de teste nossa aqui? Vai lá, né? Vai fazer o quê? A famosa... Chupeta! Está lá, mano. O moleque que eu ia colocar... Vou ouvir a moto. Nossa, eu vou... O cara quer colocar fogo na moto. Nossa, eu vou ou inom tá o azul, galera. Meu Deus do céu, mano. Olha o título que vai... Aleeeeeee, famosa chupeta os anos! Olha aqui, dá para a gente ver o RPM, olha, estou vendo aqui, olha. Ah, o cara está rolando agora na rua. Moto descida e o elevador está aprovado. Aguentou e o elevador nem está pronto, hein. Está vendo aquele rolê, eu estou vendo que choveu, está molhado. Está lembrando que nós trocamos transmissão também dessa moto, estava original, né. Colocou relação agora aqui, mas tem que testar, né. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A moto ficou boa, mas como a gente está acertando relação ainda, estava original, né. Eu acho que tem muita relação ali, porque ela dá uma pesada, mas... Mano, só de pôr o TBI e algo... Já muda a moto, né. Ah, muda a moto. É, agora vamos para o restante. Escapamento também, né. Também, GRS. Trocou três coisas. TBI, aumentou um pouco de cabeçote, né, fez um pouco mais de duto. É isso aí. Então, deu um pouco mais de fluxo. E, mano, a moto ficou violenta. A transição diminuiu muito, estava 44, né. É. Ah, nós está andando de 44, 17. Agora está aqui 32, 16. Mas eu acho que... É bastante, hein, mano. É muita transmissão. Talvez é tipo um... Um pião 11 ali, um 10, eu acho, sei lá. Vamos ver. Talvez nós saibamos coroa, mas colocou aqui uma coroa menor só para andar e ver como a moto vai se comportar. Está funcionando, cara, bom. Isso aí, agora é a parte mais de ajuste que eu fiz, né, irmão? Fazer vir a potência, né. Então, rapaziada, a gente trouxe aqui para vocês verem como que é simples e fácil de adaptar um TBI de 300. Sim. E é um TBI reaberto aqui ainda. É. Mas a moto vai dar bom, então no próximo vídeo a gente traz aí, se possível, um top speed dessa moto. Que eu acho que essa moto vai vir na casa aí de uns... Chuta alto, alto, uns 180. Também, ó. E cinco, eu acho, 180. Vai ser perto disso aí, viu, galera. Perto disso daí, eu acho que a moto vem. É. Então, é isso aí, rapaziada. Eu acho que foi mais um vídeozinho aí, com as peças que a gente trocou. Agora, acho que é bom fazer o acerto andando aí. Dá uma puxadinha na rodovia para acertar a sonda, acertar a atla de alta. Isso aí. E pôr combustível, que deve estar acabando, né. Ah, certeza, viu. Vamos ver, Chá. Nenê não põe combustível? Você traz a moto na reserva aqui. Cala você, Nenê. Olha o que tem. Eu tenho. Está tendo um golinho. Parece que está tendo. Pô, pai do céu. Está espirrando para cima. Pela primeira vez. Então, é isso. Próximo vídeo, a gente vai pegar uma motinha que nós fizemos aí, um 4mm. E a gente vai fazer um teste com a central original e com a central atla. É isso aí. E explicar algumas coisas importantes aí. Como proteger o motor, galera. E para não estar estragando com facilidade. Fechou? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.